Peck, hoje vamos jogar um jogo bem legal chamado Vida ou Jogo? A gente vai jogar um simulador da vida, moço Exatamente, galera, a gente vai viver e vai mostrar como que é vida pra vocês Então se vocês tem problemas e dificuldades de entender como que a vida funciona Esse jogo vai clarear sua mente, você vai sair falando assim Mãe, eu já sei o que eu vou fazer quando eu crescer, quando eu viver, quando eu morrer Eu já sei de tudo, tem todas as respostas Tem tudo, filho, vou ser a vida, enfim, vamos começar aqui o jogo, galera Ó, vamos nascer, é o que eu tô nascendo Agora eu tenho que apertar bem na hora aí pra nascer Ai, caramba Sai, Mike, sai! Moço, eu morri, eu morri Pera, eu tenho que clicar, galera, eu tenho que clicar Ai Nossa, eu não sei viver, eu não sei nem nascer Eu tenho que clicar quando tiver ali no roxo, Peck É isso aí Boa, galera, conversa Vai falando, vai falando Nossa, eu tô cantando Isso, mas é falar Ai, eu tô ficando rápido Vai, vai, fala, fala, amigo Tô falando, fala, 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 fala Realmente, eu tô bem bem falando Eu cresci Estudar Agora eu ferro Deixa eu ver, 12 mais 15, 17, 23, 24, 24, 20 Vamos lá, mais, o bala, hein É verdade Estoura espinha, galera, realmente Foi verdade que se baseia em uma coisa Estourar espinha Nossa, você tá só espinha dentro do olho, né É normal isso Vamos estourar Estoura tudo, estoura tudo, estoura tudo Estou voltando, galera É um segredo de vida de vocês, hein É, minha mãe que tem espinha Estou voltando Nossa, ficou molinho É o normal, hein Namora É, mas É Aceita, pá Aceitei Eu errei Não, a véia não O que que é isso? Ah, Frozen? O que é que vai? O Lich ainda não Não Ah, eu errei porque eu não escolhi o Zodberg É, porque eu teria que saber Que eu tenho que escolher, hein Realmente, hein Não é, ô Você é preconceito contra o Zodberg, hein Deixa eu ver Essa mulherzinha, assim Conseguimos Conseguimos Pong Beer Boa Galera, quer pro só no Pong Beer Ai Boa Nossa, pera E foi nos três Internato Deve ser isso É, é, é Enfim Eu não sei o que você joga aqui Come tudo O que que é isso, cara? Nossa, o que que é isso, Vini Ah, eu fui Eu não posso comer coisa meio aqui, tipo Ruim Estágio Isso aí, é um estágio, né Deixa eu ver Eu não posso comer Ah, faça café Eu não li aqui, li, né Eu não li ali Ó, fazer café A gente vai precisar de quê, galera Café Açúcar doce Leite, filho Cara, o que que é isso? Café tem leite? Como tem? Claro que tem Café, bota leite aí Aí agora Ah, não tem como chacoalhar Aí, boa Consegui Se case Nós vamos casar Sim Boa Não, eu acho que isso não é um jeito de casar, hein Ué, mas vai que Sei lá O que que é isso? É uma sunga? Não, não Tem que combinar Aí, boa Boa, combinou Combinou Eu acho que agora dá pra casar bem Eu casaria com uma pessoa que tá Ó Ah, eu tenho que ser Eu tenho que ser glamuroso Então é isso aqui, galera Essa roupa aqui Ó, isso aqui é muito fácil, hein Ó, eu tô chique Ó, tem crianças A vida, pessoal A vida Nossa Triplo Caraca Crise da minha idade, galera Vamos comprar um carro Vamos comprar tudo que a gente consegue Porque eu não Então, eu vou ter dinheiro Não é importante, não Comprar uma passagem pra ir pra parar Ah, tá escrito o que eu tenho que comprar Ó, eu tenho que comprar um carro novo Um ticket e pesos Caramba, caramba Ah, pesos E um ticket Aí, boa Tem que virar malandrão, hein Olha, eu tô na praia Agora cresceram as crianças Ai, joga Pra onde eu jogo as crianças? Ah, tem que tirar as do fogo Ai Ui Sai do fogo Sei lá o seu nome Filho É o filho? Nossa Ai Aí, consegui Boa Fique saudável Fique saudável Ai, caramba Meu Deus Já errei tudo já A gente vai morrer, Mike Já morrer, não quero morrer não Eu não vivi nada na minha vida ainda Tem que colocar o azul Eu não completei meus sonhos Eu tô sem É que não dá pra pegar de novo, Peck Tô doido Aí, agora Agora tá Agora arrumou Agora arrumei Certinho Vou jogar um aqui, ó Como esse aqui Teria em boca Parece na Hello Kitty Eu não dá pra Eu tenho que colocar a galera Cada remedinho em um Só que esse aqui eu vou perder, claro Ou não Vai que você ganha É É, perdi Ó, vamos lá O verde aqui Só que o negócio é muito rápido, sabe É, eu percebi Ah, não Eu não sei morrer Eu não sei ficar velho E agora? Ah, tá pegado aqui Só que não dá pra pegar a conta dentro Ok, boa Agora não vai dar tempo Eu pensei que já tava perdendo já Vai, Mikael O que eu tô falando, gente? Ó, eu fiquei nervoso Ah, galera Agora eu fiquei Pera, agora eu vou fazer Meu Deus, cara Agora eu entendi Porque Nossa, é Agora eu entendi como é ser velho Colocar remedio dentro do potinho rosa Pô, mas Rapaz, é complicado esse momento, hein Peck, é a vida A vida é complicada Vamos lá, galera Vamos lá Agora o azulzinho Pô, esse aqui é o verde, né Já tô ficando velho já Na vida real, já Vamos lá Colocar o verde O azul Pera que será que vai dar tempo Acho que não Não Por um pouquinho, velho Passa, pai O que que eu tô falando, passa, pai Ah, não Pelo amor Ok, vamos lá Vamos, foco, galera Foco Nem sei o que dizer Tô ficando velho também Nossa, as palavras estão surgindo Na minha boca Eu não tô conseguindo acompanhar É o momento de concentração Vou falar não Vou falar não Posso falar não Velho não fala Já viu velho Fala, nunca viu Fala não Boa Consegui Galera, agora eu acerto Morra Não, não, não Ninguém, não Não quero morrer Tá tocando a marcha Não Amado por todos Morreu Não posso fazer nada Vou renascer agora O zumbi aqui Ah, agora morreu, galera Não tem como fazer nada É dito que sua vida Pisca diante dos seus olhos Antes de você morrer Isso é verdade Pera, não entendi Foi nada Ó Pode ter emoção Quer que eu leia Pode ler, pode ler Sua vida pisca Sua vida Nossa Mas dizem que a sua vida passa no piscar de olhos quando você vai morrer Isso É a vida É uma coisa assim É uma coisa assim Mas a vida, galera É isso Basicamente você vai viver isso aqui É, então Infelizmente Enfim, tá com alguma dúvida? Ah, pô Não sei o que eu tô falando da minha vida Volta aqui nesse vídeo e vê de novo Salva os favoritos Entendeu? Que a gente tem a resposta aqui E se não me encontrou É porque tá Joga o jogo Se não encontrou o seu jogo Você descobre Mas enfim, galera Espero que você tenha gostado Desse vídeo Tô ficando velho Espero que você tenha gostado Desse vídeo aqui De simulador da vida Se você gostou Deixe seu bala no like Se inscreva no canal E até mais Falou Tchau